Devido à estrutura dele, tem uma ótima resistência. A gente conseguiu fazer uma resistência que hoje chega a suportar até o tráfico de caminhões. E quando eu tive esse primeiro momento de começar a colocar isso no mercado, mostrei para vários arquitetos, todos, nossa, que interessante, que bacana, mas a ideia não ia, não ia, não ia. Até que no momento de toda essa evolução, houve uma parceria muito interessante. Foi um parceiro muito bom, foi o arquiteto, o paisagista Benedito Abut. Coincidiu que ele estava fazendo, acho que o primeiro casacor dele, que era lá no Jockey Club, e a ideia dele era fazer o conceito da calçada viva. Ele queria um piso que fosse permeável, tivesse peças que tivessem agregados, reciclados. E ele queria fazer uma calçada realmente conceitual, que a pessoa pudesse passear, ter acessibilidade, ter as plantas junto. Na verdade, o Benedito Abut já esteve aqui no Urbanville, foi o nosso convidado. Ah, eu imagino que ele ia ter falado bem dessa ideia. Foi uma ideia muito bacana. A calçada ficou sensacional, você tinha um lugar para parar, fazer exercício, aquecimento, tinha água, portais, informações, era muito interessante. E lá nós desenvolvemos, então, o primeiro momento que a gente colocou o piso em São Paulo de uma maneira bem exposta. Inclusive, fizemos até um piso, que é o também da nossa linha, que é o concrechoque, com agregados de borracha, peirel moído e tal. Então, conseguimos atender o que ele estava solicitando. Aí, ele, o Benedito, é muito, 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 muito bem aceito com os conceitos. Então, quando ele começou a divulgar esse tipo de coisa, realmente foi bem atendido pelo mercado. Aí, o pessoal começou a entender isso. Ele foi, digamos, o responsável por colocar esse conceito no mercado. E quando ele colocou, o mercado começou a entender. É um verdadeiro formador de opinião. E, na verdade, aí os construtoras, os outros arquitetos, os paisagistas começaram a ver a ideia que isso não é só um piso agradável, bonito, fácil acesso. É uma solução interessantíssima. Conseguiu provar que, se nós colocássemos um metro de piso permeável em todas as calçadas de São Paulo, nós economizaríamos 21 piscinões. É um investimento enorme. Então, quer dizer, não é uma coisa tão radical que a gente precisa fazer de arrancar todas as calçadas. Não, o metro que seja, ou as calçadas novas, os novos empreendimentos, os novos bairros. Isso tem sido feito na Alemanha, em todos os novos bairros, tem colocado piso drenante e aonde param os automóveis também. Então, lá eles preparam o solo, deixam tudo para ter uma grande absorção e não ter nem enxurrada. Inclusive, diminui a velocidade da enxurrada para esse piso. Por ele ser áspero e ter uma grande carabilidade, ele diminui a velocidade da enxurrada. E as pessoas têm entendido essas pessoas, enquanto pessoas físicas mesmo, população, têm entendido a necessidade desse tipo de piso? Demorou-se por volta de uns 4, 5 anos para que isso começar a cair na mídia e a palavra sustentabilidade, que é uma palavra linda hoje, que o pessoal usa, fator do direito, entender o que é a sustentabilidade. Então, com esse gancho, eu consegui ver que, agora a gente pode aprofundar um pouco mais e não ficar falando só do piso drenante, porque ele faz parte apenas de uma pequena parte do ecossistema. Porque o piso drenante, ele, primeiramente, ele drena. Segundo, é um piso que ele não retém calor. É um piso que, além dos buraquinhos, são pequenas sombrinhas que tem, então ele não é um piso que esquenta muito. Ele é um piso que mantém uma temperatura mais baixa do que uma placa fechada, uma placa sem carabilidade. Então, tem um pouco do respiro. No momento da chuva, principalmente nas chuvas de verão, que tem aquelas chuvas rápidas, 10 minutos, fortíssimas, tem aquele efeito da panela, da frigideira, que você está ali, está uma temperatura quente, mas depois da chuva, fica todo mundo, né, a sauna, né, porque bate, reflete no calor, sobe aquele vapor, o tal efeito estufa. E essa água, ela chega a ser muito quente, essa água, ela esquenta muito. Já o piso dredante não, a água bate nele e acaba ocorrendo a permeabilidade nele. Então, ela não volta para a atmosfera, essa água desce para o solo. Com isso, essa filtragem que tem, já começa a ser feita uma grande filtragem em tudo isso, do próprio piso e do próprio solo, para mandar para os rios, para os oceanos, para os coelhos que tem. Agora, existe, em termos de sistema construtivo, existe uma diferença, um preparo especial na colocação do piso dredante, por exemplo, ah, eu tenho que fazer uma, eu vi uma vez, um, 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 eu não sei se é exatamente esse piso dredante que você está se referindo, mas, por exemplo, numa determinada área, você tinha um estacionamento, por exemplo, você tinha que fazer uma base, aí você tinha que fazer canos, porque a água passava pelo piso e ela tinha que escoar e caia no lugar. Uma preparação aí. Existe esse tipo de preparação ou não? É simplesmente você ter uma calçada e eu coloco lá o piso em cima da terra? Olha, essa é uma, acho que é a pergunta mais importante de tudo, porque não adianta nada. O piso dredante, ele é apenas a cerejinha do bolo, ele é o que você está vendo. Todo o sistema é interligado diretamente com a subbase, se você não tiver uma subbase de base preparada para tudo isso, porque o piso dredante, a princípio, a placa, ela drena por volta de um litro de água por segundo, uma placa de 40 por 40, é muito rápido. Então, não adianta nada, você tem uma absorção muito rápido, bate num solo impermeável, volta, quer dizer, então, você teve uma permeabilidade de dois, três minutos, que depois saturou de novo. E você vê lugares em São Paulo, Campinas, que viram preto, onde o solo é mais argiloso, que em dois, três minutos de chuva está correndo uma enxurrada em cima da grama. Então, você fala, pô, quer mais permeável que o próprio solo? Então, é isso que acontece. Quando tem lugares que é detectado por um geólogo, que eu acho que quando é feita uma obra de um tamanho, um volume maior, não uma residência, uma coisa mais simples, mas um estacionamento, ou algo que passe de 100 metros quadrados, eu acho que tem que ter essa atenção em dar uma estudada no solo, de que tipo que é, e prepará-lo. E no exterior, o pessoal pergunta, o pessoal pergunta, quanto tempo de permeabilidade você quer, até o alagamento. porque você pode preparar, assim, um solo para inundar daqui 10 minutos, uma chuva assim com 40 milímetros, uma chuva forte, durante 10 minutos, ele pode suportar bastante tempo. Aliás, se todas as obras aqui em São Paulo segurassem 15 minutos a chuva, nossa, ia ser uma economia de enxurrada absurda. E não só a preparação também, o Nena complementa, ele fala o seguinte, não tem bueiros suficientes e as pessoas não cuidam dos que tem. A limpeza do bueiro é precária demais e a conscientização da população também não anda muito bem, quer dizer, é um sistema bem mais complexo do que só o rio supermeado. Você acaba até economizando esse tipo de galerias de condução aos rios. E ainda bem, porque essa chuva que tem, esses primeiros 5 minutos de chuva, aquela chuva, aquela água que sai, que você vai para o corre, aquela primeira, não é uma água, é uma espécie de uma lama. Aquilo é uma coisa muito poluente, é um momento que a chuva lava as calçadas, as ruas, tirando os metais pesados dos motores, dos catalisadores, pesticida. Nossa, tem tudo naquele momento, graxa, óleo, e aquilo vai direto para a boca de lobo e corre pelos cantos e vai direto para o rio. Vamos por nós, o rio Tietê já está bem poluído, acho que se tiver alguma pauna lá, são poucas, mas no momento que cai essa água, dessa primeira lavada, é o que acaba de exterminar. É uma água que chega a ser muito mais poluente que a própria água sanitária. Ela chega a ser muito mais suja. E tem um outro agravante, a temperatura, ela é uma temperatura maior. Nesse momento que ela lava, baixa a temperatura do asfalto, e chega, o asfalto, nesse momento, chega a 60, 70 graus. No momento que faz, a temperatura cai, mas é absorvida pela água. Que suba 3, 4, 5 graus essa água que vai para o rio, ela é suficiente para matar os plânctons, os micro-organismos, os pequenos peixes. Quer dizer, é uma coisa que você vê que vai muito mais a fundo que só a sujeira. Então, é importantíssimo que tenha essa subbase para que essa água tenha tempo de ser absorvida pelo solo. Acontecendo isso, não tem esse problema do excesso de água, não tem o problema desse aquecimento da água para o rio, e tem a filtragem natural de todo o sistema. Por isso que é muito importante ter as placas com essa parte da subbase bem feita. É um estudo que deve ser feito junto, não apenas vender o piso. Olha, eu tenho um piso que drena 90%, que bom. Mas, e o solo? Você não vai cuidar disso? Tem que ser feito esse trabalho. Às vezes, chega a custar mais caro, porque tem momentos, que nem você estava dizendo, tem um estacionamento que, devido às ruas, sempre estão sendo recapiadas, recapiadas. Chega, a rua está mais alta do que o próprio estacionamento comercial. E a água vai lá para aquele lugar. Então, nisso aí, você tem que arrancar esse concreto que existe no estacionamento, preparar uma subbase de um metro, ou então, colocar gabiões dentro do solo. Gabiões que são aquelas grades metálicas com pedras. Colocar lá, para essa água se dirigir por lá, ter tempo para encher. Ou então, alguns reservatórios que você possa reter essa água. Aí, pode ser estudado, por 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Você retendo um pouco dessa água, não jogando de volta as ruas aos rios, já é uma grande... Tudo bem, a Camila quer saber que tipo de profissional deve procurar para instalar esse tipo de piso. Estamos hoje formando profissionais. Por ser um produto muito novo, ainda ele é muito novo, agora tem aparecido muitos fabricantes fazendo pisos drenantes e tal, que ainda não é o número suficiente para atender o Brasil todo. Esse problema que temos aqui em São Paulo não é regional, é um problema que tem Belo Horizonte, tem Rio Grande do Sul, tem tudo que é lugar. Então, para fazer o piso, nós temos modos como poder até ensinar as pessoas a fazer esse piso. Temos até um sistema que eu tinha dito que é um modo de licenciamento, que pode ser feita essa empresa para fazer os pisos drenantes. E também estamos pensando agora, estamos com uma equipe muito boa, fizemos vários testes, trabalhando junto há muito tempo, descobrimos várias patologias que podem ser sanadas com uma boa colocação de subbase. Então, o que a gente está pensando? Reunir, pegar esse pessoal que esteja interessado em fazer uma boa colocação, e dizer, ah, como fazer isso aqui? Porque não adianta você fazer uma aplicação normal. Ah, tem muito assim, os assentadores, tem cara que cobra 10 reais, outros 20 reais, outros 50 reais, e às vezes o cliente vai e não sabe, ah, vou pegar o mais barato, não sabe qual é a diferença. A diferença é essa, você vai ter um sistema que vai funcionar. E ter um piso que depois de um ano ele vai estar todo tupido, todo desuniforme, não adianta nada. É um investimento perdido mesmo. E a ideia é a gente fazer o, então, está quase na fase final, o manual, que chama o manual, estamos ainda bolando o título, vai ser das boas maneiras de colocar um piso drenante, mais ou menos isso. A gente vai ensinar desde o começo, e vamos passar isso para todos os escritórios de arquitetura, construtora, e quem tiver interesse a gente pode mandar também. Jorge, esse piso drenante, vamos supor, ele existe no mercado há quanto tempo? Só para a gente não ter noção. No Brasil, eu fiz ele em 2005. Em 2005. A nossa farmácia existe há 6 anos, 7 anos no mercado. Isso. Não existe nenhum tipo de legislação municipal, estadual, ou que fale alguma coisa que obrigue alguma coisa a utilizar esse tipo de piso drenante? A legislação obriga que o proprietário tenha, às vezes, 20%, 30% ou 40% de área permeável na sua área. Área permeável, pode ser terra, pode ser grama. Mas o modo de você aproveitar, não ter só a grama e poder aproveitar como estacionamento, alguma área útil, não tem tido problemas com o aceito desse piso. Porque eu tenho o laudo dele, feito pelo Instituto Falkenbauer, que prova que ele tem essa permeabilidade toda. E desse modo que nós estamos fazendo agora, de poder dar o complemento dele, que é a subbase, porque a empresa que dá a certificação, ela dá a certificação do piso drenante. Mas o resto. Mas o resto. Então, é importante ter esse trabalho da subbase. E tendo isso feito, a captação de água, o recolhimento, a absorção dessa água, pode até ser filtrada essa água e usada novamente para o reuso de... Pode-se fazer um trabalho de reuso de água. Sim, sim. Bom, então vamos lá. Eu, como proprietário, teoricamente, o que eu quero dizer é que a coisa é uma grande cadeia no fundo. Então, assim, eu posso chegar a usar o 120 piso drenante, sem fazer nenhum trabalho de subbase, coisa que não adiantou nada. Eu pus lá na frente da minha empresa ou da minha casa, eu pus lá 100 metros de piso drenante, não fiz nenhum trabalho de subbase, aquela negócio enxacou, foi para a rua. Esse é o primeiro... Aí vai ligar para o Jorge lá, né? Aí o segundo problema é, eu sou um cara que eu era consciente, fiz o 100 metros de piso drenante lá, fiz a subbase, fiz tudo certinho, não sei o que, fiz o escoamento, isso foi para a rua, mas continua o problema no poeiro, na... Você consegue já reter muito. Se você tem uma área de 100 metros e preparou um solo para isso, a gente tirou o solo original, que é um solo impermeável, e preparou a subbase com pedra, pedris, compactação, todo o trabalho necessário, você imagina uma área de 100 metros com mais ou menos 20 centímetros de altura de área de permeabilidade. Pô, é uma chuva, tem que ser uma chuva boa para encher tudo aquilo. Então você já conseguiu reter alguma coisa. E o solo vai dar tempo.